Em toda a região, por que não? Chaga, finalmente chegou a etapa de Elasbon Veloso, é a sexta etapa E o circuito de Vale do Sambito, ao contrário dos anos anteriores, está evoluindo Porque nas edições anteriores eram três, quatro etapas E agora nós já vamos para a sexta etapa aqui em Elasbon Então, fortalecido por que, Chaga, na sua opinião? Boa tarde Eu acho, Zé Neto, que vai ser a maior festa do Vale do Sambito esse ano Eu acho que não, certeza A turma gosta muito de Elasbon Veloso e Vida Boiada Que é uma boiada diferente mesmo, uma boiada Neroli Boa, todo mundo gosta de correr o parque Entrou por uma grande reforma esse ano Como você está vendo aí, melhorou muito Melhorou muito e a turma está gostando, todo mundo É bom quando a gente vê a turma falando mesmo, elogiando, né? Então, eu estava até com medo, Zé Neto Porque estou fechando 60 anos esse ano E estava procurando já entregar Depressado já, né? É, procurar Procurando umas pessoas novas para administrar o parque E estava achando difícil, né? Até olhava para trás, olhava para frente, para lá de novo Estava vendo que ia acabar mesmo, está entendendo? Mas eu tinha uma pessoa em visão toda a vida É um menino, mas um menino homem Doutor Ulisse Então, é o seguinte, sempre eu vinha conversando com ele aqui e com o Lar Mas ele, numa carreira de estudo, principalmente na área da medicina pesada No momento agora, se encontra em Recife fazendo a residência dele Não dava para o cabra puxar assim, mas sempre eu conversando com ele Ulisse, não deixa acabar isso aí não Você de lá dá para administrar, você é uma pessoa que tem uma amizade muito grande com a sua família É, em Alas Bão Veloso Você tem uma credibilidade muito grande É uma pessoa fácil de administrar aquilo ali Então, ele encontrou o Arthur, muito amigo dele também E deu certo a dupla, está entendendo? Mesmo ele sem aquilo, chegou quinta-feira Qual é a sua participação hoje no circuito? No circuito hoje, Zaneto Hoje, nós somos muito importantes para o circuito Porque muita gente diz Você acompanha desde a primeira edição Exatamente Então, todo mundo aqui e lá, a gente encontrava Não, sai do circuito, sai do circuito A gente tem que ver A festa é só da grande, quando a gente tem muita amizade E muitos amigos, está entendendo? Então, o circuito é isso aí É o único circuito, não o Brasil, que tem 25 anos, está completando esse ano Então, o pessoal que tem credibilidade O pessoal que tem um regulamento rígido, está entendendo? Então, é bom a gente participar dessas coisas Então, como é que foi a articulação para esse adicional número de etapas? Porque até a Água Branca, eu vim falar que teve A Água Branca, se eu não me engano, não estava Foi novo, né? Fracassou um pouco o Vale do Sambito Devido à crise em geral, como você sabe Está entendendo? O ano passado, nós sentamos com o Ressamo Se eu não me engano, entrou cinco etapas Parece que foi Então, a gente botou uma mota para o final Duas classificações Amador A e Amador B Então, uma mota para cada Quem se classificasse entre os 20, primeiro, participava da mota Esse ano, é o contrário Vai ser duas motas E mais um em sorteio Quem participou? Onde é a última etapa? Onde é a última? Aruaz Para participar das etapas tudinhas Então, pode concluir O pessoal de Elasbon gosta de vaquejada? Para Elasbon Veloso É um pessoal que gosta muito de evento Principalmente esse lado da vaquejada Quando você me assiste esse tipo de evento Você está vendo aí a população em geral Essas horas já E mais tarde aqui, você vai ver a multidão Multidão Então, é merecidamente um parco Tem uma reforma, como fizeram Para a população gostar Bravo Obrigado Obrigado